Estou muito feliz de estar aqui nesse evento da Revista Empreinteiro. É um ano de 2024, um ano de muito sucesso, muito trabalho da nossa equipe. Estamos com grandes desafios na área das nossas concessões, na área da nossa infraestrutura e acreditando muito no 2025 que está para vir. Agradeço a todos que estão comigo nessa caminhada, todos os meus colaboradores, a minha equipe lá que está comigo nesse dia a dia. Em 2025 vem a área de infraestrutura que está prometendo muito investimento nesse nosso Brasil, que está precisando, na área de concessões também, PPP, que é um desafio para a gente. Nós estamos muito entusiasmados e muito felizes com essa caminhada grande. O saneamento sempre foi a nossa raiz, é um case de sucesso muito grande de nós. Nós estamos com duas novas concessões de água e esgoto no interior de Minas. Temos também a Rota do Pará, que é uma rodovia nossa, que nós começamos de 1º de agosto, que vai de Belém a Marabá. São os seus 534 quilômetros aí, que nós já estamos lá na parte da conservação, da manutenção e do implemento da rodovia lá com o estado do Pará. Então, nós estamos lá na parte da rodovia, que nós estamos lá na parte da rodovia lá com o estado do Pará.